Minas me vem como manos, mano me vem como mina Só que eu vejo todo o verso como um código binário Pra afirmar que eu posso ser o que eu quiser E ainda tá pra nascer quem vai me dizer o contrário Salve, salve família, estamos aqui com o campeão da edição 136 Se eu não me engano é isso mesmo, né família? 136? Aê, velho, então vamos nas contas Ó, primeira vez aqui, mano, que o moleque foi campeão da BDA, mano, Apolo Dia de chuva, a caixinha estrelou, a beatbox do Will estrelou Foda experiência, mano, como que foi ganhar hoje, irmão? Mano, foi de verdade, mano, bagulho muito foda E antes a gente tava lá no estacionamento, antes de chover, né Aí eu até falei pro Lucão, parça, que tava começando a chover Eu falei, carai, seria da hora se fosse pro Viaduto, né Que eu rimei bem lá na outra edição Foi, não Aí os caras colocam, joguei praga, sei lá, opa, é chovendo, ela veio pra cá Mas é foda, mano, é foda de verdade ser campeão aqui, mano Uma batalha que tem muita importância pra mim Tava querendo ganhar mesmo, tava no foco disso, mano Minhas duas metas esse ano, tá ligado? Era ganhar a aldeia e a outra meta é chegar na final do estadual Que é o circuito Paulista de MC, tá ligado? Que o MAMU te organiza É uma das metas, tá ligado? Aí, irmão, você tá voando, tá ligado? Tá sendo de destaque nesse ano, parabéns E, velho, o que você deseja, mano? Seus objetivos são esses? Você tem alguma proposta musical pra apresentar do Apollo? Qual que é a pegada, mano? Mano, tipo assim, tá ligado? Eu comecei no final de 2017, como eu disse Mas eu comecei a focar mesmo em Batalha em janeiro, tá ligado? Quase 2018, ano passado Aí eu rimei, tá ligado? Levei a sério o bagulho Esse ano minha neta, mano, vai conseguir chegar mais longe onde eu posso com as batalhas, tá ligado? E aí depois que eu estou fazendo esse ano, tá ligado? Aí eu vou começar a ver o que eu estou fazendo o som dessa escrita Mas eu tenho projeto, assim, pra... Foda, cachorro! Aí, família, sigam o Apollo aí Como que é o seu Insta, cachorro? Meu Instagram é Apollo.ee... Não, E-M-I-C-I, tá ligado? MC escrito E desculpa aí, parça Na entrevista que eu sou meio tímido, não sei falar direito não, tá ligado? Calma, mano, o moleque não é tímido, o Mike é tímido, você não é tímido não, o Mike é tímido Mas aí, parabeniza o moleque aí, mano Compartilha aí, caralho Tamo junto, porra, parabéns, moleque Que bom esse negócio aí, pessoal, caralho wurde tomada deк Cool Dev登録, sem dúvida Mas aí, prepara, Pizza E aí O que é isso?